Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida, podes observar a gralha do Ico Vermelho? Esta ave, em Portugal, está classificada como uma espécie em perigo devido à destruição do seu habitat. Alimenta-se só de insetos e faz as ninhas em fendas e buracos, muitas vezes em escarpas ou frestas, inacessíveis. A Gralha de Bico Vermelho é uma ave de plumagem negra e bico e patas vermelhos. Gostam de viver em grupos. E tu, sabias que esta ave está em perigo de extinção? A Gralha de Bico Vermelho é uma ave. Obrigado.